Escolha o seu avatar Adriana 20 anos, Rio de Janeiro Natália 27 anos, Minas Gerais Preparem-se para o combate Começa agora o Paredão BBB Salve, salve! Bem-vindos! Esse é o Big Brother Brasil em noite de eliminação Noite de despedida Hoje a gente diz adeus Ou para a Adriana Ou para a Natália Você em casa, vota e decide Para eliminar a Adriana Ligue e mande mensagens Para os números com final 01 Para eliminar a Natália Ligue e mande mensagens Para os números com final 02 Pela internet, vote à vontade e bastante Na globo.com Duas gatas nessa situação Francamente Como é que esses homens deixaram isso acontecer? Se a luz vermelha acender É a eliminação Se acender a luz verde O participante continua na prova Vai para o fim da fila Só do medo que a Natália estava ali na final Mas eu acho que a RG vai indicar ela Se ele tiver coragem É que precisa ter coragem Eu sou uma pessoa Extremamente Frágil Isso é uma casca Você não acha que Mau Mau está se ensinando para a Adriana não? Eu acho que dá em cima um pouquinho Ele para ela Eu acho que dá Eu acho que vocês tem que fazer de vocês Se preocupar menos com relacionamento O que está acontecendo Deixando de acontecer Eu acho que vocês estão muito mais preocupados Com o que está se passando comigo Ou com outras pessoas Que vocês O que vocês têm a ver com isso? Entendeu? Bigfone! Vai, atende, atende Você tem a tarefa De indicar Uma vítima Para o paredão A pessoa que eu vou indicar o paredão Vai ser Diana Fiquei chateado por ele ter feito a fofoquinha e tal Porque eu não gosto das coisas de fofoca Mas eu gostei dele Mas já não o aceita tão bem quanto antes Ainda mais ele Ele é esperto, cara Ele é instruído Inteligente Malaco velho Bu! Todo mundo para a sala Já! Meu líder Wesley Qual é o seu decreto? Meu voto vai para Para Natália Maurício, por favor, ao confessionário Eu acho que é Lucival Lucival Meu velho amigo de Salvador Meu voto é no Lucival Eu vou votar No Lucival Eu voto no Lucival Meu voto vai para o Lucival Está decidido Vai o Lucival encarar essa parada Eu vou e bato e volto Não tenho dúvida Não tenho dúvida Bato e volto Você está eliminado, Lucival Nossa Senhora Eita! Danou sim Agora é hora Maurício Vai lá Vê quem é que você Quebra Da Lula É a nova líder Eu vou indicar a Adriana Porque tenho o menor tempo de convivência com ela O voto vai para a Natália Mudou muito comigo durante esses três últimos dias A Natália Eu voto na Natália Que votou já em mim Então Vem com um lance de defesa mesmo Eu entendo isso completamente Tem gente que me ama Tem gente que me odeia Eu sou 880 Isso é fato na minha vida Eu não vim aqui para fazer amizade Eu vim aqui por causa do prêmio Vou encarar tudo Tudo De cabeça erguida Chega de tristeza Vamos ver agora como andam as moças na sombra tenebrosa do Paredão Boa noite Boa noite Adriana, Natália Olá Oi Bom Adriana Agora você vai conhecer o lado bom do Paredão Agora aproveita que é muito rápido Tá bom Espia só quem veio apoiar você bem Sua mãe Seu primo Lucas Tia Ana Carol Mãe Mimí Lorena Olha minha filhinha Olha minha filhinha Que linda Olha minha mãe Que linda É linda Pronto Eu não sou tão lindo assim Mas também estou aqui Bom Vamos lá É Natália Oi Sua mãe voltou Viu Não quis ficar no Brasil É ruim Ela hoje veio e trouxe além da sua irmã Os seus sobrinhos também Olha Vamos ver Olha o meu sobrinho Minha mãe Renato Minha filhinha Olha a Tamara Gente Olha a Taila Ai gente Dançou meu sobrinho Minha irmã Minha mãe Michele Renato Alê Veja alê Sobrinho Meu sobrinho Hugo Ai gente Esse cara aqui Esse cara aí Eu conheço ele Bom Agora é o seguinte Por favor Agora vocês apoiem Apoiem Por favor Deem uma força Para o Daniel Porque ele fica arrasado Quando ele vê as famílias Segure o Daniel aí Daqui a pouco eu volto Assim eu acabo chorando Meu Deus do céu Bom Seja na casa grande Com sua rica dispensa Seja no lado B Onde a imaginação tem que falar alto no fogão A turma do BBB11 se diverte E nos diverte na hora de matar a fome Eu queria cozinhar com a Ana Maria Braga Eu sonhei que a Ana Maria Braga estava aqui Queria que a Ana Maria Braga venha saque Vocês trouxeram receitas na cabeça Eu gosto de inventar E ela faz tudo Faz empadão Muita solução Esteja no acampamento É Eu que estou cozinhando Já que minha mamãe esteve na casa do Big Brother Vamos ver quem é que vai ser o novo Big Chef Ai o louro Ai Maria Eu vi você e Paulinha fazendo um bolinho de arroz E o bolinho fazia assim É Paulinha o que que é isso? Bolinho de arroz com goiabada? Que nojo Essa daí não chegou nem perto Que horror Eu só cozinho Coisas Bestrão Muita pimenta Pimenta calabresa Molho de pimenta Temperos picantes É dona Diana É que estou ligada Eu não gostei desse omelete que a Diana fez não É só ela não colocar pimenta né Lá é fora Meus amigos me chamam de chef Ai eu vou querer comer Óbvio que eu só come Não é porque eu me acho não É porque minha comida é boa mesmo O meu humor para cozinhar Essas pessoas é tipo zero vírgula zero Deixa